Música A gente utilizou um botão aqui, só que eu reparei que a gente não tem aqui, né? Vamos criar um botão aqui que vai lá no arquivo de vocês, lá no finalzinho, vamos dar um input Type name aqui, certo? Então, input, submit, vamos botar um lugar, certo? Acabamos de criar aqui o botão embaixo da resposta, aqui a gente utilizou ele, certo? Se eu dar um file, save algo, agora vamos lá, atualizar, agora temos o botão que a gente tinha criado, que ela está utilizando sem criar, né? Aí não vai, né? Então, aqui os efeitos que a gente deu, passo o mouse em Budapoint, botão logar, corto middle, certo? Então, vamos finalizar, galera, para finalizar isso aqui, falta o que que falta aqui para a gente acabar? Então, faltou somente aqui o nosso, para que passar um bom efeito nele, né? Então, aqui eu posso copiar isso aqui, Ctrl C, Ctrl V, porém, over Então, galera, o que que é esse aqui? Eu copiei o mesmo que a gente usou aqui, ó, o mesmo operário aqui Só que eu passo o mouse em cima, eu quero que ele dê um efeito, certo? Então, o background que é o efeito que eu quero que dá, eu quero que ele dê um efeito aqui, assim, ó Aqui é uma cor bem fracinha Esse é o efeito de passar o mouse, perfeito? Se eu dar um file, save algo, ó Agora passar o mouse, ele vai mudar aqui a cor Então, passei o mouse, ó, tá? Esse é o efeito que a gente acabou de dar aqui, ok? Para acabar o último form, área Esse último escrito ali, né? 1, 2, 3, 4, 6, save, galera Test Decoration aqui Vamos dar aqui o nome Font Size A gente pode fazer aqui nesse Font Size 14 pixels Vamos deixar um pouquinho mais, digamos, gordinho a letra, né? Que a gente usa essa tecla, então Beleza? Só confirmar aqui Form Esqueci de colocar aqui com o Crass Coloquei com o normal Agora vai pegar, galera Perceba que, ó Que é isso aqui, o link Então, beleza A cor branca é um pouco maior aqui a parte de esquecer a nossa senha, perfeito? Então, galera, espero que vocês tenham gostado Para quem gostou, deixa aquele joinha, perfeito? Eu vou estar subindo esse quadro com o GitHub Para quem quiser efetuar o download Ter algum erro, alguma tag, alguma dúvida No mais, eu só recomendo que revejam o vídeo, certo? Recomendo também que assistam ao nosso curso de CSS3 Estilizando as páginas web, certo? Que caem muitas dessas tags do CSS que a gente viu, certo? No mais aí Se inscreva no nosso canal Dê like nos nossos vídeos Compartilhe Deixe seu comentário Com certeza Isso ajuda a gente a estar produzindo conteúdo para vocês de forma gratuita Deixa eu aqui o link Muito obrigado Até o nosso próximo encontro Tchau 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 Tchau